Olá amigos do Clube no Verde, tudo bem com vocês? Comigo e com a minha família está tudo bem, graças a Deus. Nesse vídeo de hoje aqui, pessoal, estou muito feliz de mostrar para vocês essa aquisição que eu fiz de vasos pendentes para as plantas. E o diferencial desses vasos aqui, pessoal, estão basicamente na forma com que eles foram entregues para mim e no preço, exatamente. Um vaso desse aqui, pessoal, que vocês estão vendo, chegou aqui em perfeitas condições, né? É um vaso aqui, que são aqueles tipos de vasos pendentes. Me parece aqui que é um vaso bem resistente, pessoal, gostei muito do material que eu vi. E um vaso desse daqui, numa lojinha aí que venda barato, você não vai pagar aí acho que menos de uns R$8,00 nesse vaso. Você vê que ele é de um tamanho considerável, né? Tem essas hastes aqui para pendurar. Vou estar fazendo a montagem aqui para que vocês possam ver. E já já eu falo para vocês, pessoal, quanto que eu paguei em cada um aqui desses vasinhos lindos. Eu gostaria de pedir que você que chegou agora no canal e ainda não é inscrito, se inscreva aí, deixa o like, tá bom? Deixa o comentário daquilo que você está achando aqui desses vasinhos, quanto que você costuma pagar aí na sua cidade. Vamos lá, pessoal. Eu paguei por cada vasinho, esse aqui, lá na Shopee, isso aí, aquele aplicativo que você faz compras online, o valor de R$1,80. Eu acredito que você consegue até revender esses vasinhos aqui, ó. Você vê que tem esses encaixezinhos aqui para você poder colocar a alça nele. Ou seja, em perfeito estado, pessoal. Estou gostando muito aqui desse material que veio, esses vasos. Eu não preciso fazer aqui propaganda, né, da loja que eu comprei. Basta apenas você pesquisar lá no aplicativo. Você vê lá a loja que tem a melhor referência, o melhor preço. Esse aqui eu recebi com menos de uma semana que eu comprei. E estou muito satisfeito, pessoal. Olha que vasinho interessante. Dá para você decorar aí a sua varandinha, a sua casa, né, colocando bastante plantinhas. E vou mostrar para vocês aqui, ó, já um outro vasinho que eu tenho com essas de boia branca. Olha que coisa linda, pessoal. Fica muito legal você enfeitar aí a sua casa com essas maravilhas que são as nossas plantinhas. Olha, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você tenha gostado dessas dicas que eu passei para cada um de vocês. Vale muito a pena você pagar barato, né, naquilo que você está comprando. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Valeu!